Olá, pode chegar que tem informação ao vivo pra você aqui no AgroMais, tá começando agora o AgroTarde, muito prazer, eu sou Amanda Mustafa e dou boa tarde lá pra redação do AgroMais, onde tá o meu colega e companheiro Zé Marcelo, boa tarde Zé Marcelo. Boa tarde, Amanda Mustafa, obrigado pela recepção, viu, pela receptividade, também te convido a permanecer aqui conosco, muito obrigado a estar comigo e com a Amanda nesta terça-feira, dia 4 de maio de 2021, te convido a permanecer com a gente até as 5 da tarde, vão ser duas horas de muita agroinformação ao vivo aqui no seu canal AgroMais. Brasil não renova acordos bilaterais de transporte marítimo com Argentina e Uruguai. Enchente em Manaus destrói centro que abriga imigrantes. A forte demanda mundial por alimentos e minério de ferro levaram Brasil a bater recorde no superávit da balança comercial em abril. Também no Amazonas, cultivo de alfaces hidropônicas é uma aposta dos pequenos produtores e cresceu 10% no estado. E uma propriedade rural que une agronegócio, preservação ambiental, turismo e arte. Esses são alguns dos destaques que você confere a partir de agora aqui no AgroTarde. Você conhece o leite de aveia. Ele é uma opção para quem não pode tomar o leite de vaca e o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores nacionais desse insumo. E quem conversa com a gente sobre isso agora é a gaúcha mais querida aí do jornal AgroTarde, Cissa Kramer. E a gente estava na expectativa para falar desse assunto, né Cissa? Conta para a gente que história é essa. Boa tarde. 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 Boa tarde.